Bom dia, bom dia, flores do dia. Como é que vocês estão, gente? Domingo por aqui, domingo. Acabamos de acordar. Chuvinha. Cadê o espinho agora? Aqui, ó. Viu? Dois pingos de café no chão. Chamei ele pra limpar. Pode não deixar, gente. A casa tá limpinha. Não deixem, não. Seus mares, a casa que vocês limparam. Ele também ajudou a limpar, mas... Se não, vira zona. Olha, gente. Meu carco fofinho. Tô inchada, gente. Acabei de acordar. Cheio de roupa. E hoje parece que vai chover o dia inteiro, viu? Quando começa assim... E vou falar pra vocês que até minha garganta ficou ruimzinha também. Não foi só a Sofia, não. Minha garganta ficou ruim também. É, amor? Minha garganta ficou ruim também. Foi só a Sofia, não. Tô sentindo a garganta. Fazer uma madrinha da Sussund. Tô ficando doente. Ela falou que ia ter água gelada. Ela disse que tá ficando doente? Não, eu tô ficando doente. Não, amor. Coloca só um tiquinho de água gelada. É só pra enganar ela, ó. Tá bom. Ela não pode tomar água gelada, não. Uhum. Só tem que tá... Fresquinha. A Sofia tá ali assistindo dessa aí, ó. Quer que ela... Quer que ela aí... Espírito Santo? Espírito Santo, amor. Não. Gente, gente, gente. Silvio tá ali, ó. Tapando buraco. Ó, Silvio jogou tudo. Vamos, né? Fazer o quê? Organizar, gente. Vamos trocar de quarto. Vamos trocar de quarto. Ficar nesse quarto aqui, que ele é maior. Olha a cama da gente, é grande, né? E com certeza amanhã vai gostar de ficar naquele outro quarto ali, né? Com os mato com bicho. Com os mato com bicho. Tem bicho não, gente. A gente já tapou tudo lá. É mais fresco lá. Mas aí, como eu sou medrosa, de noite eu fecho a janela. Então, ele fica abafado. Ele fica abafado. E os bichos é... Cri, 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 cri. Silvio tá tapando os buracos da casa, ó. Pra não entrar bicho. Tudo isso. E eu estou de vestidito. De vestidito. Agora, onde é que tá? Na queda. Eu não cheguei a bala aqui. É o preto? Não, é o preto. Eu não cheguei a bala. Sossô, cadê o pregador que você pegou do papai? Eu peguei não. Eu peguei o ar. Mãe, quer ver o vídeo dele? Dê lá pro papai. Não, eu vou colocar nele. Não, ali. Dê lá que ele vai precisar. Dê lá pra ele. Vamos trocar de quarto agora, gente. E outra coisa. Faltou energia aqui. Estamos sem energia. Tenho tempo já. Minha entrega no Mercado Livre. O rapaz estava com dificuldade de encontrar o endereço. Aí a gente mandou a localização. Mandou tudo certinho pra ver se ele consegue vir. Vim, porque ontem a gente recebeu do Mercado Livre e o cara chegou direitinho. E hoje essa transportadora agora disse que não estava achando o endereço. Mas... Simbora. Minha entrega no Mercado Livre. Ó, gente. Tiramos toda aquela bagunça daqui. Agora vamos botar nossa cama aqui. Depois levar aquela pra lá. Isso aqui eu não sei onde eu vou deixar. Porque quando o guarda-roupa chegar a gente vai colocar aqui. Enfim. Vamos ver como é que vai ficar. Assim. Aí depois, gente. Eu quero comprar aquelas coisas de cabeceira que vende na Shopee, sabe? Aí eu quero colocar aqui. Vai ficar bem legal. Mas, mais pra frente. Estava chovendo. Amei que estou chovendo muito, gente. Olha o sol como é que está já. É bom que seca as roupas. Olha, gente. Chegou aqui as coisinhas que eu comprei na Mercado Livre. Ai, vou mostrar pra vocês. Espera aí. Deixa eu abrir. Primeira coisa. Escorredor de copos. Ixi, está escuro, né, gente? Espera aí. Deixa eu mostrar pra vocês melhor. Ó, o escorredor de copos. Estava R$13,00, gente. R$13,00 e pouco. Aqui, ó. O escorredor de... De coisa, né? De prato. Comprei também, ó. Uma lixeirinha. Nossa, que lixeira bonita. Pro banheiros. Ou pro banheiro, não. Isso aqui é pro... Pra cozinha. Isso aí, amor. Ouça a vida da mamãe. O que é isso aqui? Ah, os cestos, organizadores. Comprei dois. Nossa, como são grandes. Olha, gente, pra mantimento. Ó. São cinco, ó. Assim. Deixa eu abrir os cestos pra começar a botar roupa suja. Sofia já abriu aqui, ó. Ó, gente, os cestinhos. O quê? Vou colocar. Vou coisar. O cestinho que eu comprei foi esse. Pra botar roupa suja, ó. Uma da Sossô. E uma da gente. São pequenininhos, mas eles estavam em conta. Aí só tinha dessa cor, gente. Não tinha de outra cor. Aí eu peguei essa laranjinha mesmo. Porque tava barata. Ah, e as outras de outra cor tava mais cara. Aí eu já vou pegar. E os potinhos. O Silvio tá montando ali. Agora vai ficar organizado. Graças a Deus. Aqui, amor. A cor que você gosta. Hum. Bonito. Vou botar os copinhos. Hum. Vou estalhar aqui, ó. Pronto. Pelo menos vai dar uma organizadinha na... Na cozinha. Na cozinha. Não, é do lado. Aqui, ó. Ó, gente. Ficou assim. E ainda não temos... Cobre leite. Essas coisas bonitinhas. Eu só comprei... Isso aqui, gente. Esse lençolzinho mesmo. Pra cama queen. Aí, como a gente não tem o lençol. Aí eu coloquei esse aqui da Sofia mesmo. Que a doida ela se embrulha. Aí é isso. Vai deixar assim organizadinho. Aí temos ali o cesto. Que eu ainda não coloquei roupa. Não tive tempo. E as coisas ali que depois eu vou lavar e colocar os utensílios. Ali a roupinha da Sussou. Que ela vai tomar banho agora. E eu tô fazendo almoço. Gente, olha o estado dessa cozinha. Aí tô fritando a batatinha ali. Arroz, calabrezinha. Sofia com meu macarrão, gente. E aqui, ó. Como é que ficou. Deixa eu jogar aqui no lixo. Ó. Acabei de lavar a louça da coisa. Ficou desse jeito, pelo menos. Ó. É isso. Aí, gente. Depois eu vou pedir pro Silvio colocar uma massa corrida aqui, ó. Nessas frechinhas. Que tá bem feinho. Eu vou pedir pra ele dar uma ajeitadinha. Mas isso com calma, gente. Porque a gente tá fazendo tanta coisa. A casa precisava fazer tanta coisa. Que não é fácil, não. Inclusive, agora o Silvio tomou banho. Aí eu fui tentar ligar ali pra... Pra... Botar a Sofia pra tomar banho. Cadê que ligou, gente? Chuveiro. Quer dizer, o negócio não quis rodar. Ai, Jesus. Aí lá vai ele lá, cutucar. Pra tentar consertar. É desse jeito. Tem muita coisa ainda pra organizar. Mas assim, eu acho que o mais... É... Urgente, né? Ele... Já fez. Aí, ó. As roupas tão aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Bom, agora que tá pegando o solzinho. Aí dá pra secar as roupas. O solzinho aqui é bem... Bem quente. Ó. Se o sol tá aqui assistindo televisão, ó. Aí eu vou coisar aqui... A cortina. Peraí. Aí fica mais... Pesadinho, ó. Viu? Fica escurinho. Os brinquedinhos da Sussu ali. Sofazinho. E o sofá grande precisando... Ir embora e trazer meu outro sofá. Ô, Jesus. Ó, gente. Fiz um bolinho também. Pra lanchar. Batatita. Acho que vou fazer um suco de limão. E... Luzinho de cólica. Luzinho de cólica. Luzinho de cólica. É isso. Aí depois do almoço descansa, né? Já deu jeito na casa. Tá tudo limpinho. Organizado não tá. Porque, né? Tem como organizar isso aqui não, gente. Mas limpo está. Tem comidinha. Tem lanche. E renóis. Chega esse horário, gente. Depois das quatro da tarde. Aí os grilos. Os bichos. Começa a crir, 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 crir. É esse balho, olha. Entendeu? É a mátia, gente. A mátia, a mátia, a mátia. No nosso quintal tem até banana, gente. Até caixa de banana, olha. É babado. Acabei de tomar banho, gente. E eu consegui achar meu creme. Que eu amo. Ai, gente. Ele é muito bom. Toalhas. Enfim, gente. Amo, gente. Amo, amo, amo. É cheiroso. E esse aqui, ó. Tem vários dele. Eu peguei esse roxinho. Que ele é colágeno, prolipídios e niacinamida. Repare e previne em cinco sinais de ressecamento. Clinicamente comprovado. E é o lurônico mais dermo inovador. 48 horas de hidratação regenerativa. Serum corporal. Serum corporal. Gente, ele tem um cheirinho que lembra muito o Lily do Boticário. Ui. Boticário. Ele é muito bom. Muito maravilhoso. Maravilhoso. E passei ele. Que eu não estava achando ele. Para conseguir achar. Graças a dia, ó. Agora eu vou fazer o quê? Botar as roupas aqui dentro para deixar ali organizadinhas. E eu juro para vocês, gente. Eu estou bem cansada, sabe? Estou bem cansada. Então, eu vou fazer isso. E vou descansar. Juro. Eu vou sentar livre. Alguma coisa. Algum filme. Para descansar um pouquinho. Porque hoje já deu. Já deu. E eu estou com cólica. Estou com um pouquinho de cólica. Estou bem enjoadinha, sabe? Aí, vou descansar. O que eu tinha que fazer, já fiz. Já tomei meu banho. Agora é só relaxeiros. Ó, gente. Coloquei ali roupa da Sussor. Roupa minha do Silvio. Tem bastante roupinha. Ui, estou com cólica. Meu Deus. Tomar um remédio. Tem bastante roupinha. Porque, gente. Eu lavei. Que dia? Foi na sexta? Sexta? Não. Foi ontem que eu lavei roupa. E até agora não secou. Então, amanhã. Espero estar cega. Porque aí eu consigo lavar as da Sofia. E esse resto da gente aqui. Aí, é isso, gente. Agora eu vou recolher o lixo do banheiro ali. Para jogar lá fora. E é isso. Tomar um remédio. Vou descansar. Porque eu estou com cólicas. Cólicas. Ai, gente. É isso, moço. Deixa eu sair daqui. Porque eu estou no pijama. Minha janela está aberta. Gente, é isso. Se gostou desse vídeo. Hoje a gente não fez muita coisa. Mas é nossa rotina dia a dia, né, gente? É isso que temos. Então, né? Se você gosta desse vídeo de rotina dia a dia. Maternidade. Intimidade. Deixa o like. É muito importante para o canal. Tá certo, gente? Se você não gosta, né? O que eu posso fazer? Você não vai gostar da minha vida. Entendeu? Porque minha vida é essa, gente. É essa. Certo? Então, é isso. Um beijo. Muito obrigada por nos acompanhar. E até mais.